E vai colocar as coisas que são devido aos lugares Ah, vocês estão querendo a p*** dele, né? Vocês vão mais c***ar isso Ó, ó Vocês estão querendo a p*** meu raio galego aqui, né? Meu galego raio duro, né? É, Brasil, mais um desdobramento da política brasileira Eu quero trazer pra vocês aqui um resumão Vou trazer um resumão do que está acontecendo no nosso país Quero que vocês prestem atenção no vídeo por completo Porque se você não assistiu, você não vai entender esse desdobramento Nós sabemos que o nosso país está passando por várias crises Crise financeira, crise econômica E também as pessoas que participam do nosso país em geral Está tendo dificuldade em todos os aspectos Então eu quero dar um resumão pra vocês hoje no vídeo E já peço a sua colaboração em comentar aí abaixo O que é que você vai achar desse vídeo Porque eu tenho certeza que você vai assistir por completo Porque é muito importante essa matéria pra vocês Ok? E vou mostrar o preço do gás butano Através de meme Vou trazer o nosso Luizão Donald Trump Também aqui no vídeo Vou trazer as manifestações do nosso Jair Messias Bolsonaro pelo Brasil E alguma matéria que não vou poder falar neste exato momento Mas está incluído nesse desdobramento Agora aqui no canal Mito na TV Então vamos dar o play e assistir comigo Confira tudo bem detalhadamente Ah, vocês estão querendo a me p*** dele, né? Vocês vão me p***ar, isso? Ó, ó, ó Vocês estão querendo a me p***ar meu véi galego aqui, né? Meu galego véi duro, né? Vocês topam Vocês vão me p***ar Vocês vão pegar cacete nas urnas Entendesse? Pode juntar essa esquerdinha safada aí Pode vir pra cima Vocês vão pegar é curo nas urnas Nem outra, vc Esses cabras sem vergonha aí Que atentaram contra a vida do nosso galegão véi aqui Pode fazer carreira das Américas, vc Pode fazer carreira, vc Garapa vai azedar pro seu lado aí Pode ter certeza Na hora que meu galegão véi aqui Passar a mão daquela bique Aí cê vê como é que a viola toca Aqui não é Brasil não, vc Aqui não tem negócio de dar f*** e ficar por isso não Estados Unidos a história é outra A viola lá toca é diferente Ó Balança a cabeça meu galegão Ó Ó É como ele tá, ó Cês tão querendo m**** meu galego Cês vão m**** não se incomode não, vc Cês vão pegar é couro nas urnas Ó E outra, vc Autografada por ele aqui, ó Diretamente na Casa Branca Pro pé e baixo de Sergipe, ó O retrato autografado por ele Nas mãos dele, aí, ó Luiz Mota Luizão Iô Aré Truli Macking América Greate HI Pega aí Cês topa Cês tão que nem a onça E o boi A onça correndo atrás do boi Esperando o cuhão do boi cair pra comer É igual vocês correndo atrás do meu galego véi aqui, ó Espera ele cair que ele vai cair já Ó Se liga, ó Ó É o autógrafo do homem aí pro pé e baixo, ó Entendê-se? Que é homem de moral, rapaz Vocês têm é medo Quando tem o homem de moral Com a caneta na mão Entendê-se? Aqui não dá pipoca banguelo não O galego véi vai pra cima E pode vir trinta jobai Pode vir jobai Dos amabilados Da gota serana Vai dar penha Vai comer na zuna Cês vão pegar cacete E vinte e seis Podem aguardar Maior comiço da história do Brasil O Bolsonaro e Trump Na Avenida Paulista Quem não quiser cair cidente Aqui, ó Que vergonha é você Que vergonha é você Olha aí a humilhação Que o povo da nossa cidade Tá passando aqui, ó Pra pegar uma ajuda Que o governo tá dando Não é nem a prefeitura É o governo federal, tá? Olha aí, ó Mandando o povo Tomar vergonha na cara Pro povo trabalhar Isso é uma humilhação grande, gente É verdade, amiga Uma humilhação grande, grande Eu vou postar E vou colocar no meu calai Pra ver se esse babaca Vem me empatada Vou colocar no meu calai Tá? Que isso é uma humilhação Muito grande Pra nossa população Daqui de Tarauacá, gente Olha aí, ó Um puxa-saco desse Não passei a faixa Porque eu não passo a faixa Para lá Não 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 Tchau, tchau. Boa noite, esquerdotário, esquerdotroxo, esquerdoburro, esquerdolixo. Olha só. Olha aí. Desse jeito, todo dia, não tem ninguém roubando o Brasil. Já um bilhão em viagens, esse cachaceiro. E o terceiro é você, o esquerdotário, o esquerdoburro, que apoia o analfabeto, o cachaceiro. Esse aqui é o André Janones antes. E só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Esse aqui é o André Janones agora. Esse daqui é o Guilherme Boulos antes. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Esse daqui é o Guilherme Boulos agora. Essa daqui é a Simone Tebet antes. O Lula não tem a capacidade de fazer o Meia-Cupa como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Essa daqui é a Simone Tebet agora. Essa daqui é a Marina Silva antes. Aí eu digo, é corrupção, claro que é corrupção. O Lula cometeu então crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que... Você tem dúvida? Estou perguntando a posição da senhora. É crime de corrupção. Essa daqui é a Marina Silva agora. Esse aqui é o Geraldo Alckmin antes. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar... Esse daqui é o Geraldo Alckmin agora. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se nenhum dos seus deputados na Câmara, o seu candidato a prefeito de São Paulo, a sua ministra do Planejamento, a sua ministra do Meio Ambiente e o seu vice-presidente acreditam nele, você, tonto, vai acreditar? A ilusão vai virar picanha mais cara e dólar a seis reais. A ilusão vai virar picanha mais cara e dólar a seis reais. A ilusão vai virar picanha mais cara e dólar a seis reais. O que é isso? 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 O que é isso?